Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-o com a toalha que estava na sua cintura. João, capítulo 13, versículos 3, 4 e 5, palavra de sabedoria, pratique a humildade, humildade para servir. Amado, amada do Senhor Jesus, eu olho aqui Jesus nessa cena tão conhecida, essa cena tão falada, mas nem sempre tão compreendida como deveria ser. E eu aprendo com Jesus algumas coisas muito lindas e importantes, que Jesus gostava de chocar. Às vezes a gente precisa chocar para ensinar algumas coisas. Jesus gostava de chamar a atenção. Estava todo mundo preocupado com um negócio, com outro, falando um negócio com outro. Aí Jesus, peraí, peraí. Aí Jesus, pá, 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 pá. Aí as pessoas, é verdade. É assim, assim, assim. Jesus não se limitava a ensinar apenas em palavras. Porque as palavras, muitas vezes, elas se perdem, né? Quantas vezes você já não falou algo e nem lembra mais. Ou quantas vezes você recebeu uma palavra e também esqueceu. Mas a atitude, a gente lembra, fica ali fixado na memória, porque a gente viu. A gente viu. E Jesus quer dar uma lição extraordinária aqui. Mas para a gente ir lá naquela cena onde Jesus vai lá e lava o pé dos discípulos dele, eu tenho que entender o que estava acontecendo antes. Por que Jesus fez isso nesse momento, Clarissa? Veja só. Acompanha comigo aqui essa história para a gente entender a lição que Jesus quer dar para mim hoje. Para você hoje. Você quer ser mais parecido com ele? Vamos aprender com ele. O que é que Jesus quer ensinar, Clarissa? Veja só. Primeiramente, eu vejo aqui o apóstolo João. Ele falando sobre as últimas horas que Jesus passou ali com os seus discípulos. Era a última refeição, era a última páscoa. Era as últimas horas ali que eles estavam juntinhos antes da prisão e do julgamento e da crucificação de Jesus. Então, era assim, os últimos momentos de Jesus. Aí Jesus tinha que agora se virar nos 30 para dar umas lições importantes para aqueles homens que iriam ficar e que seriam conhecidos como os pequenos Cristos para levar a palavra depois que Jesus ressuscitasse e fosse para o céu. Então, Jesus agora, ele ali com os seus discípulos nessas últimas horas, como eu já havia falado. A gente percebe que o contexto dessa história nos tempos antigos era um costume oferecer ao visitante uma bacia com água para que eles lavassem os seus pés para que os pés fossem lavados antes dessas pessoas irem para as refeições. Nessa época, os historiadores dizem que se o dono da casa não tivesse condições de cumprir esse ritual, esse protocolo de lavar os pés porque essa era uma tarefa dada ao empregado mais simples porque tinha ali uma hierarquia tinha aquele que governava a casa tinha aquele empregado que fazia uma coisa, outra e o mais simples, fazia o que? Lavava os pés. E se o dono da casa não tivesse condições financeiras para ter um empregado para lavar os pés essa função era dada a um componente do grupo ele voluntariamente se apresentava para fazer aquele serviço de lavar os pés. mas naquela noite ali que Jesus estava com os discípulos ninguém quis saber de fazer isso os pés de todos estavam sujos mas ninguém queria ser servo ninguém queria eu imagino a gente sabe como é o ser humano, né? eu imagino um olhava para a bacia quando o outro via que o outro estava olhando ele tirava o olho quem sabe até um cochichado rapaz, não apareceu ninguém para lavar os pés tu vai, vou nada oxi vou nada porque cada um se considerava mais importante ali eu imagino ali aquela aquele silêncio muitas vezes que pairava todo mundo sabia que os pés tinham que ser lavados naquele momento não tinha nenhum empregado para lavar alguém tinha que mostrar-se humilde mostrar-se servo para lavar os pés dos discípulos vamos voltar um pouquinho para a gente entender o que estava acontecendo a bíblia me conta lá em Lucas no capítulo 9, 46 que os discípulos estavam discutindo acerca de qual deles seria o maior meu irmão, imagina a discussão se você quiser acompanhar está em Lucas no capítulo de número 9 versículos 46, 47 e 48 começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior eu imagino os discípulos lá não, eu sou o mais importante porque eu fiz isso eu fiz aquilo não, mas eu eu fiz isso aqui com Jesus eu estou nesse nível aqui de espiritualidade não, o meu cargo no conjunto é esse não, o meu cargo na comissão é o maior não, eu vou crescer aqui eu sou assim lá no céu eu vou ficar aqui é tem a roupa do céu, né um dia desse eu vi uma mensagem eu dizia que tem uma roupa do céu que se usa aqui na terra a roupa é desse jeito meu Deus quem é um homem para dizer qual é a roupa do céu mas enfim cada um que queria ser o maior veja, Jesus está dizendo aqui esquece esse negócio é melhor ser o maior é melhor ser o menor é melhor ser o menor os discípulos estavam discutindo e eu imagino Jesus olhando assim eu sou o maior não porque tal e tal e tal eu sou o maior e Jesus sobe e serva a Bíblia me diz que Jesus conhecendo os pensamentos dele chama uma criança coloca a criança em pé do lado dele e diz ó quem recebe essa criança em meu nome está me recebendo e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou porque quem entre vocês for o menor esse será o maior então Jesus está dizendo assim ó é melhor ser menor é melhor ser humilde é melhor servir quem entre vocês aí aí na terra for o menor será o maior no reino dos céus aleluia chega a esposa de Zebedeu e ela vai lá até Jesus e diz ó Jesus eu quero que os meus dois filhos Tiago e João um fique na tua direita e um fique na tua esquerda lá no reino todo mundo quer ser grande meu irmão todo mundo quer ser grande eu imagino o mal estar naquele momento porque mãe é besta né mãe é um negócio sério extraordinário ó eu não sei na escola do seu filho mas já aconteceu né que a Clarinha já estudou em várias escolas a gente se muda vai pra uma escola pra outra e eu sei que as mães ficam brigando pra botar os meninos na frente a mãe quer os meninos na frente pra ver melhor enfim no lugar do ônibus as mães as mães brigam pro menino sentar em tal canto quer sentar perto do amiguinho quer sentar junto de um de outro mãe é um negócio assim eu sou também eu sou todos nós somos a gente quer o que o melhor pros filhos da gente as vezes a gente é vista realmente como besta mas enfim eu imagino essa mãe besta aqui a esposa de Zebedeu Salomé chegando e dizendo ó Jesus meus filhos garanta um lugar pra eles um na tua direita e um na tua esquerda aí o mal está ali entre os discípulos que olham pra ela e diz oxe a gente tá aqui discutindo quem é o maior aí tu vem pra dizer pros teus meninos mas rapaz aí Jesus sobe observando como Jesus observa o coração da gente a gente só querendo ser grande aqui na terra só querendo assumir lugar de destaque só querendo ser servido sem querer servir aí eu tô contando a história pra você entender aqui o contexto e agora os discípulos estão lá e Jesus naquele local Jesus só esperando pra ver se alguém voluntariamente se apresentava pra lavar os pés só que ninguém foi porque ninguém queria ser pequeno todo mundo queria ser grande outro historiador chamado Connelly ele diz que essa função de lavar os pés era uma ação extremamente humilhante geralmente ela era relegada a um servo portador de alguma deficiência física ou mental então veja era humilhante lavar o pé das pessoas meu irmão era o menor servo ou ele era deficiente deficiente das pernas mentalmente eu acho que ele ficava lá lavando os pés não precisava nem olhar rapaz por isso que ninguém queria fazer isso e aí Jesus sabendo de tudo isso e olhando a bacia lá no cantinho aí Jesus faz vamos embora vamos dar uma lição nesse povo que quer ser grande demais eita Jesus aleluia Jesus podia chegar naquele momento e dar uma lição e dizer assim olha meus discípulos vocês aí se orientem né porque como é que ninguém se apresentou até agora para lavar os pés ia ser um burburinho não Jesus peraí Jesus pelo amor de Deus não imagina a confusão que não iria ser se Jesus fizesse isso se Jesus se levantasse começasse a dar uma lição de moral Jesus está dizendo a você nessa manhã olha não adianta ficar dando lição de moral não viu vai fazer tua parte não adianta se levantar e querer repreender e querer mostrar para todo mundo que é desse jeito desse jeito e desse jeito não vai tu fazer busca estratégia do céu para fazer Jesus Jesus não se levantou para dar lição moral e ninguém para perplexidade de todos Jesus se levantou da mesa enquanto ninguém se levantou para pegar a bacia e Jesus se levanta para pegar a bacia eita Deus eu imagino o coração dos discípulos naquele momento congelando dizendo meu pai do céu e agora e agora eu não acredito que Jesus vai fazer isso não meu Deus do céu eu não acredito que Jesus vai lavar o pé da gente um negócio que é para que é para um servo fazer geralmente deficiente físico ou mental que se não tivesse era para a gente fazer ninguém fez Jesus vai fazer isso imagina o coração daqueles homens agora Jesus lá calado estou nem aí pegou a toalha amarrou na cintura aleluia 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 e agora tome a lavar os pés aí Pedro faz não senhor né Pedro achando que estava agindo com humildade não senhor tu não vai lavar o meu pé não aí ele diz ó Pedro se eu não lavar os teus pés tu não faz parte comigo aí Pedro diz oxe então não lava só o meu pé não lava a minha cabeça lava o meu corpo todo Jesus oh coisa linda a palavra de Deus e Jesus vai lavando mostrando que no reino o menor é maior e que a gente deve para se tornar grande cada dia mais diminuir e diminuir e diminuir eita essa foi a última lição do mestre aí ele diz assim ó vocês me chamam de mestre de senhor e vocês dizem bem porque eu sou realmente ora se eu sendo senhor e mestre lavei o pé de vocês também vocês lavem o pé dos outros lavem o pé um dos outros Jesus está dizendo assim olha as tarefas que parecem mais simples mas que são realizadas com amor são maravilhosas aos olhos de Deus servir aos nossos irmãos é o que Jesus nos manda é o que Jesus nos ensina que o senhor possa nos ajudar que no nosso coração cada dia mais possa brotar esse desejo de servir a Deus primeiramente e uns aos outros servir não te torna menor te torna grande mas você só serve se você tiver um coração humilde coloque essa palavra em prática hoje sirva que você possa diminuir cada dia mais que eu possa diminuir que os cargos que você tem aqui na terra não subam a sua cabeça viu porque eu conheço muita gente que prestava mas depois que teve cargo parou de prestar isso é uma realidade até que eu conheci um dia desses um diácono que depois que foi presbítero meu Deus deixou de ser diácono foi parou de servir não que agora eu sou presbítero agora eu sou pastor né esse é um exemplo falando de igreja não deixe nada subir a cabeça foi promovido no trabalho você vai ficar menor aí que você vai servir mesmo entendeu aí que você vai trabalhar de verdade não é desonroso lavar os pés das pessoas que cada dia mais você busque essa humildade do céu se pareça mais com Jesus olhe para os pequeninos os simples daqui da terra e se veja como eles que o seu coração tenha disponibilidade para ajudar para lavar esses pés sujos fazer como Jesus que nos ensinou dessa maneira tão linda que Deus te abençoe querido que eu possa me abaixar como Jesus para lavar os pés das pessoas para diminuir porque diante de Deus eu serei grande que Deus te ajude guarda essa palavra no teu coração e cê tu uma bênção para a glória do nome do Senhor Deus te abençoe